Cinco dicas para evitar resfriados no inverno. Dizem que é melhor prevenir do que remediar. No inverno, os resfriados são muito comuns, por isso devemos fazer tudo ao nosso alcance para evitá-los. Existem várias dicas para evitar resfriados, que podem nos ajudar em um clima frio, como o inverno. Em um período em que, por mais que cuidemos de nós mesmos, e nos aqueçamos, parece que o resfriado está sempre esperando que o soframos, quando menos convém para nós. Nós sempre ouvimos a frase, é melhor prevenir do que remediar, e é verdade. Se não evitarmos resfriados, e só cuidarmos de nós mesmos, quando já estamos passando por um, nossas defesas diminuirão. O resultado? Estaremos mais predispostos a sofrer outro em um curto período de tempo. Dicas para evitar resfriados. 1. Sempre proteja a garganta. A garganta é uma área que expomos, às vezes, sem perceber. Se não tomarmos as medidas adequadas, provavelmente no inverno, sofreremos de anginas, até o ponto de precisar consumir antibióticos. Drogas que nos fazem muito bem, mas que prejudicam significativamente nossas defesas. Embora acreditemos que não esteja tão frio, ou que a jaqueta que estamos usando está protegendo nossa garganta, é melhor colocar um lenço, um cachecol, ou outra coisa. Aquelas dores de garganta depois de ter dado um passeio que, às vezes nem percebemos, são um sintoma de que não estamos cuidando da nossa garganta. Se não a protegemos, estamos nos expondo a um resfriado. Leia também. Como tomar própolis ao sentir os primeiros sintomas de gripe e resfriados. 2. Cuidado com os contrastes de temperatura. Outra das dicas para evitar resfriados no inverno, é evitar as mudanças de temperatura. No entanto, se for algo inevitável, temos que nos proteger da maneira certa. Por exemplo, se entrarmos em uma loja que estiver muito quente e quando sairmos, a temperatura da rua for bem menor. A maneira de nos protegermos é usando agasalhos, e mesmo que passemos calor dentro da loja, não use mangas curtas. Isso pode nos deixar mais frios, e estaremos mais propensos a ter um resfriado. Mas, se pudermos evitar os contrastes de temperatura, é melhor fazê-lo. 3. É melhor sair durante o dia. Muitas pessoas que sofrem de resfriados no inverno, embora se protejam, geralmente saem muito à noite. Elas gostam de fazer aquela caminhada noturna, quando não há ninguém na rua, gostam de silêncio, ou de ver as estrelas. No inverno, é muito melhor sair durante o dia, porque durante a noite há uma queda de temperatura muito drástica. Isso torna mais difícil proteger-se da maneira correta, e evitar que qualquer parte do corpo seja afetada pelo frio, por exemplo, a garganta. 4. É atentar para o frio dos pés. A quarta das dicas, para evitar resfriados no inverno, é prestar atenção aos pés. Muitas vezes, no inverno, em vez de usar botas ou sapatos, que esquentam essa parte do corpo, o que fazemos, é usar calçados esportivos, ou que estão na moda, mas isso não é adequado para o inverno. Além disso, muitas vezes usamos meias pequenas, que não podem ser vistas, e que deixam essa área mais exposta ao frio. Proteger os pés da maneira correta nos ajudará a prevenir resfriados, e a nos sentir muito melhor. Sentir os pés quentes no inverno é sempre bem-vindo. Visite este artigo, 7 formas naturais de criar defesas, para evitar doenças respiratórias e gripe. 5. É hora das vitaminas. A última das dicas, para evitar resfriados, é atentar também, aos nossos alimentos e vitaminas, que podem nos ajudar a fortalecer nossas defesas. Se fornecermos ao corpo as vitaminas necessárias, ele poderá prevenir muito melhor os resfriados. As vitaminas essenciais para prevenir os resfriados no inverno são a vitamina A e a vitamina C. No entanto, você pode ir à sua farmácia de confiança, e pedir que eles lhe deem um suplemento, para aumentar suas defesas no inverno. O que você faz, para evitar resfriados no inverno? Você os impede ou espera que cheguem, para tomar uma atitude? Recomendamos que, sempre que estiver dentro de suas possibilidades, tome as medidas necessárias para evitá-los. Porque, uma vez que você pegou um resfriado, não é tão fácil, se livrar dele. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri